Esse canal tem o apoio da Twizy Travel Quer fazer intercâmbio? Entre em contato hoje mesmo Mencione que assistiu esse vídeo e ganhe um desconto especial no seu pacote de intercâmbio Começando mais um vídeo no canal Hoje é Canada Day, que é o nosso principal feriado aqui Porém, coronavirus pediu as comemorações hoje E também o tempo, como vocês podem ver, parece que o governo mandou um dia bem nublado Para as pessoas não saírem de casa e não se aglomerarem mesmo Está chovendo, está uma bosta Então a gente vai fazer um café da manhã canadense Vamos lá, a gente está chegando agora no Walmart para comprar os ingredientes E fazer esse café da manhã, que é quase um almoço Está com fome, amor? O Canadá hoje ficou ali acumulado com o Justin Trudeau Para ninguém sair de casa e não ter aglomeração hoje no feriado, entendeu? Aí eles mandaram várias chuvas hoje e está bem em Canadá Prontíssimos para ir no Walmart comprar as coisinhas Tem toda uma parte aqui no mercado para coisas de panqueca e syrups Então tem vários syrups Mas vários deles não são maple Tem que ver qual que é maple Ah, esse aqui é maple esse granol Não, então Vou ensinar a vocês como é que vocês escolhem maple syrup de verdade aqui no Canadá Porque aqui tem a maple syrup de verdade e tem a maple syrup fake Que é tipo de açúcar, é É tipo esse aqui Então, por exemplo, aqui quando você vê só syrup, por exemplo Isso aqui não é maple syrup de verdade, isso aqui é de milho Tá vendo que ela é bem... É com açúcar e tal Com açúcar, é, isso aqui é uma bosta Aí para você escolher as de verdade, elas normalmente vem embalagem de vidro E ela está escrita, 100% pure, tá vendo? 100% pure E você vê que ela não é tão líquida quanto a outra Ela é mais grossa e mais escura, né? Olha a diferença de como é líquida, tá vendo? Uma para a outra Então essa daqui é de verdade Aí tem várias marcas, a marca não importa muito não É, e aí normalmente ela é mais cara Ela é mais cara, essa daqui por exemplo é R$6,77 e isso aqui é R$2,20 Isso aqui é quase um litro e isso aqui é 300ml, tá vendo? É Então é bem mais cara, mas ela é muito melhor Pegamos todos os essenciais para o nosso café da manhã canadense Tem até um negócio muito louco aqui para pôr na churrasqueira Vamos ver se vai dar certo, né amor? É Chegamos em casa e já pegamos tudo que a gente precisa para um bom café da manhã canadense Que é praticamente o café da manhã americano Com algumas pequenas diferenças que aqui a gente usa o maple syrup Ao invés do syrup que eles usam nos Estados Unidos Então peguei pão para fazer torrada Morango para comer com a panqueca Maple syrup Suco de laranja, que eles também tomam muito aqui Leite Ovo Bacon Essa sausage que é tipo... Não é muito bem uma salsicha Mas é tipo... É tipo... Tipo uma salsicha E essa aqui é de café da manhã mesmo, ó Pork breakfast Peguei a massa de panqueca Que eu compro pronta assim, aí é só misturar com água Essa daqui é a versão buttermilk Que ela é mais maciazinha, assim É bem boa E eu peguei também essa... Lá no Walmart Esse... Negócio de cozinha Que eu esqueci Esse avental, ó Muito bonitinho Tem uma... Uma folhinha do Canadá aqui, ó E esse jogo de toalhinha Que eu também achei bem bonitinho Que tem os nomes das províncias, ó Das províncias e territórios Muito fofo E também... A gente tava sem espátulas Então comprei umas espátulas Já lavei Já deixei aqui Prontas pra usar E eu preciso completar essa plaquinha aqui Tá... Por enquanto tá incompleta E o Thiago comprou essa chapa aqui Que é pra gente fazer as coisas grelhadas Então ele vai colocar bacon Salsicha aqui nessa... Nesse negócio Nesse grill aqui Que você pode colocar no fogão Ou na churrasqueira Mesmo no fogão assim Que nem o nosso Lá na... Na embalagem tá falando que pode colocar Bom, então vamos começar A preparação desse café da manhã Vou começar pelas panquecas Que é a parte que demora um pouquinho mais E aí vou chamar o Thiago pra fazer As partes ali As carnes dele Vamos lá Fala sério, muito sucesso Meu aventalzinho Super canadense Amém Bom, a massa da panqueca é só misturar Este pozinho que vem aqui Que já tem a farinha Tudo que precisa Com... Três quartos de água Então é um... Um copo disso daqui E três quartos de copo de água, tá? Ó... Isso daqui é bem facinho de fazer É só ir misturando E você já fica com a massa da panqueca pronta Porque já vem com fermento Já vem com tudo que precisa As torradas eu vou fazer na air fryer mesmo Daí é só pegar os pãezinhos aqui E colocar aqui dentro Então, é só fazer com o que você quer Á... Quero de qualquer um das deus Depois de as caras de gás Depois deь a chica E aí Bem E aí E aí Música Ah, Babs, a gente vai ter que confiar que esse negócio aí vai fazer o trabalho Olha, é uma coisa da cultura canadense, entendeu? E você vai colocar o ovo junto, né? Vou colocar o ovo junto Mas ele não vai se espatifar todo ali no... Vai testar, botar o ovo ali, ver o que que acontece Ai, 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 perfeito, olha Sucesso absoluto Total A panqueca, você sabe que é a hora de virar quando ela começa a ficar cheia de furinho Ai, tá chegando a hora de fazer a virada Música Música Porque virar ela tipo assim, aí já exige conhecimento, não é mesmo? Você sabe virar panqueca? Eu sei virar panqueca Música 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 É muito bom! Esse é bem o tipo de café da manhã que você gosta, né amor? Como ficou os seus negócios aí na grill? Só piseira! Tem os bacons, as sausages Sua cara, né? O ovo ficou sensacional Isso é sua cara 100% O Thiago terminou aqui a plaquinha pra mim Ele achou as outras leis que estavam faltando E esse negocinho aqui é muito bonitinho, você viu? Que tem os nomes de todas as províncias e territórios Fofo, né? Muito fofinho Fiz a panqueca Tem mais massa lá, dá pra fazer mais panquecas, na verdade Mas fiz algumas, olha como elas ficam fofinhas, tá vendo? Daí a gente vai colocar... Elas ficam bem fofinhas A gente vai colocar o maple syrup E os morangos que eu já cortei aqui Mas antes eu vou comer pão com ovo, né? Porque eu não como aqueles monte de carne ali, né? E eu vou colocar o maple syrup no bacon e na sausage Vai? Ué, bota aí então É tipo um toque especial Aí eu fiz café também O café é canadense, bem aguado Do jeito que eles gostam E dá tipo um toque, um... Como fala? Um agridoce assim É bem grossinho esse maple syrup aqui, hein? Bem bom Sucesso absoluto Ficou show? Não, o maple syrup acabou com tudo Que engraçado, né? A diferença de cultura, né? O brother, tipo... Como que se fala com esse canadense? O Thiago mandou foto do nosso café da manhã Pro amigo dele, canadense E falou tipo assim Ah, posso ser considerado canadense agora? Aí ele falou Por que só que você tá tomando café da manhã? Aí explica aí, amor, a história Aqui, ó Eu mandei pra ele e falei assim Então, agora eu posso ser considerado canadense? Aí ele ficou confuso ali Mas como tomar café da manhã te faz mais canadense? Aí eu falei assim Não Porque esse é o café da manhã canadense Aí ele, não Isso é só café da manhã Aí eu fiquei tipo Não Mas isso é canadense Aí ele falou assim O café da manhã do Brasil não é assim? Aí eu falei Não Aí eu falei pra ele Aí eu falei Minha mãe provavelmente ia me bater Se eu estivesse comendo bacon Bacon, ovo e sósade no café da manhã Minha mãe tá voando O pé na minha cara já Ele falou que o café da manhã brasileiro é muito fancy Entendeu? Que tem Muito fancy Tem fruta Tem umas coisas que eles não Não são muito fãs de comer no café da manhã aqui Peraí, que é isso que tá cagado, minha luz Aqui não se come fruta é roll, né? Não, eles Dependendo do café da manhã Até tem tipo Alguma frutinha Alguma coisa Tipo assim Aqui tem o morango, né? Mas O café da manhã deles é bem pesado, né? Bem Que nem o americano Mas todos eles meio que vêm da colonização britânica, né? Então O café da manhã britânico também é mais ou menos assim Só que o deles tem feijão Daí eu já acho meio É, aquele feijão doce Eles colocam do lado É, eles colocam feijão Os ingleses Mas aqui Você também acha feijão Dependendo de onde você for Mas aí eu achei que já era too much, né? Comprar feijão pro café da manhã Eu acho que não Outra coisa que tem no café da manhã brasileiro Que eles tipo Jamais comeriam aqui Tipo mamão Tipo mamão Mamão é uma parada muito Brasil Assim, sabe? Mamão Mamão com açúcar Nossa, da hora é mamão É um almoço isso, né? Esse maple syrup aqui Ele é de Ontario Ele é do Walmart mesmo Tipo Walmart que Produzem, embalam, sei lá Mas a maioria do maple syrup do Canadá É feito no Quebec Eu acho que se eu não me engano É tipo É um número ridículo 90% do maple syrup do Canadá Vou colocar o número aqui na tela Que eu não lembro qual é o número certo É feito no Quebec Eu acho que eles têm a maior quantidade De árvores de maple Que inclusive Pra quem não sabe Essa O maple syrup é feito da árvore Dessa folhinha aqui mesmo Da árvore de maple A folhinha, né? Do Canadá Que tá em todos os lugares Tá na bandeira Essa árvore Que tem em todo lugar Tem algumas que elas tipo Parecem a árvore de maple Mas não é Ela só parece Mas não é necessariamente A mesma árvore Mas essa árvore de maple Ela sai dela, né? Sai esse syrup aqui Esse morango tá muito bom Tá docinho Quem ama morango? Eu assisto o link Eles amam Vou dar um pouquinho pra eles Senta Bonitinho Senta Aqui Opa, caiu o bebê Tá aqui, ó Tava tentando tirar uma foto Pra usar na miniatura do vídeo, né? Aí botei no timer e tal E comecei a tirar foto Com as panquecas, né? Tentando jogar a panqueca pro alto Aí tem algumas como essa Que ficou legal Aí tem uma aqui que eu assustei Porque eu não achei que eu não ia conseguir Aí, enfim Só que daí A última versão É maravilhosa Preciso mostrar pra vocês Pera aí Deixa eu voltar aqui embaixo Porque tem a sequência inteira, né? Então Começa aqui, né? Começo de um sonho, ó Começo de um sonho Deu tudo errado A panqueca caiu Olha a minha cara no final Sério É muito bom Olha isso A panqueca bateu na minha cara E caiu no chão Não, sério É muito bom essa Essa sequência de fotos Maravilhosa E eu que tava aqui distraída Aí sem querer coloquei minha bandeirinha Em cima desse negócio de morango aqui Que tá com um restinho de morango Tá vendo? E aí manchou Tive que lavar a bandeirinha Vamos ver se quando ela secar Ela não vai ficar manchada Espero que não Porque é a única bandeirinha que eu tenho Inclusive ela fica Na decoração aqui, ó Aqui em cima Normalmente ela fica aqui No meio das plantinhas Ah, nem dá pra ver que tá molhada Acho que nem dá pra ver que manchou Minha plaquinha do YouTube Fica ali também, ó Ali atrás Hoje tá um dia assim Extremamente Vancouver Eu não quero mais tirar meu avental Porque eu achei muito bonitinho Agora eu quero ficar usando ele Olha só como está esse belo dia Chovendo Ah, inclusive eu não mostrei pra vocês Mas demoliram as casas ali na frente Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Ó Tinha umas casas aqui Foi tudo demolida, tá vendo? Eu acho que vai sair mais um prédio aqui nesse lado Vai tampar a nossa vista ali pra floresta Porém a gente não vai mais morar aqui daqui um mês, né? Então tudo bem Um mês não, 15 dias Como não vai ter Canada Day hoje, né? As festas, os shows, etc A CBC, que é tipo a principal televisão daqui Eles vão transmitir um show Vai começar às 5 aqui de Vancouver, eu acho Porque é o horário de Toronto, na verdade, né? Então vai ser mais cedo aqui E aí, ó, essa pessoa tá apresentando... A menina tá apresentando em inglês Ele tá apresentando em francês E vai ter Avril Lavigne Vai ter Alanis Morissette Vai ter algumas pessoas Algumas celebridades canadenses cantando E aí é assim que eu vou assistir Então calma, Link Enquanto eu tento gravar pra vocês Certos cachorros não deixam Ele tá aqui fazendo o quê? Enfim, então eles vão transmitir Esse show vai ter, tipo, umas comemorações virtuais, né? Porque infelizmente não pode ter festa, show, fogos esse ano Infelizmente, né? Então às 5 da tarde eu vou ligar na TV Pra assistir ali, ó A celebração de Canada Day Mas agora eu vou editar o vídeo pra vocês Tô aqui no computador já Tô com meu computador aqui Vou começar a editar E eu quero postar esse vídeo pra vocês agora Então vocês vão estar assistindo praticamente em tempo real Essa nossa manhã de Canada Day A gente não vai sair, tá chovendo Então não faz muito sentido fazer nada hoje É quarta-feira também Então é um dia bem tranquilo Eu vou editar o vídeo Vou postar pra vocês E vou ficar aqui no sofá Estindo o meu showzinho da Avila Vim e jogando um Animal Crossing O que mais que eu quero da minha vida, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado De acompanhar essa manhã com a gente Que vocês estejam curtindo esses vídeos Praticamente em tempo real Que eu tô postando Se você gostou Não se esqueça de se inscrever no canal Confere aí se você é inscrito Porque às vezes você acha que é inscrito Mas não é Deixe seu like E um comentário Que isso é muito importante pra mim Muito importante pra divulgação do canal Beijos E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.